Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Costurando com a Dê, pra você que chegou agora, né, que caiu de paraquedas aqui no meio do canal, né, não se esqueça de já se inscrever, ativar o sininho, né, e dar aquele joinha especial, porque eu tenho certeza que você passeando aqui pelo nosso canal, você vai achar muita coisa interessante pra que você possa estar colocando aí no seu nicho. Pra você que não me conhece, o meu nome é Denise, né, então hoje, gente, quem viu os meus reels lá no Instagram, eu mostrei os tecidos, né, lá da Bentos, os tecidos em 3D. Gente, é um mais lindo que o outro, tá uma loucura, as pessoas me procuram, ai Denise, como é que eu faço pra adquirir e tal? Gente, o site tá aqui embaixo, tá? E eu vou colocar hoje em especial o telefone do WhatsApp também lá da Bentos, tá? Porque eles não estão vencendo, a demanda tá muito grande, as pessoas estão procurando muito os tecidos em 3D e não deu tempo deles colocarem no site, mas eles estão atendendo os pedidos pelo WhatsApp. Então, basta vocês entrarem em contato com eles, que eles enviam os tecidos em 3D pra vocês. Gente, eu fiz hoje duas peças, né, na realidade, eu fiz uma peça, mas aqui abaixo do vídeo está a medida das duas peças, da maior e da menor. São duas necessaires, muito lindas, que são muito fáceis de fazer, muito rápidas, vocês vão ver aí no andamento do vídeo, né, eu tô ensinando a fazer certinho as medidas, bonitinho, tá? E vocês vão poder estar fazendo essas duas necessaires aqui, ó, tá? Eu fiz os kits, tá? Então, essa aqui é a maior e essa a menor. Essa aqui, gente, eu fiz com o fechamento em couro montana e essa outra aqui, que é a que eu executei junto com vocês, ela é feita em alça chique, lá da toca do viés, tá? E as medidas estão aqui embaixo, tanto quem vai usar essa alça chique, como quem vai usar esse couro montana aqui, ó. Então, são dois modelos, é, idênticos, porém, os fechamentos você pode estar usando tanto a alça chique, quanto a alça em couro montana. Aqui eu usei o botão emantado e aqui eu usei o botão tic-tac. Gente, olha só essas estampas que maravilhosas! Então, são necessaires, que vocês podem estar fazendo aí, é, são simples de fazer, é um necessaire, a gente, gente, vocês sabem que a gente vende o ano todo, né? E não precisa muita coisa pra que elas fiquem bonitas, porque só o tecido em si, né, esse lindo tecido aqui em 3D, olha que maravilhoso, né, já dá um quê todo especial na peça, tá? Então, não esquece, já compartilha esse vídeo aí com as amigas, o telefone da Bento está logo aqui embaixo, tem o site, e embaixo eu vou deixar o WhatsApp deles também, tá bom? Então, olha, esse aqui, ó, de couro montana, vocês viram que eu fiz uma costura aparente em volta dessa lapela. Ele abre assim, ó, ó, essa lapela desce e ela abre assim, e tem um espaço jóia aqui dentro, tá? E uma peça, gente, cabe dentro da outra, ó, essa aqui é a maior, né, a gente vem aqui, ó, e cabe dentro da maior, cabe a menor, ó. Então, quem vai levar aí e vai pra guardar, né, antes de usar, vai guardar, pode guardar uma dentro da outra, ó, ela cabe certinha uma dentro da outra. Então, é um kitzinho, né, é um parzinho de necessaire, que fica dessa forma aqui, com esse fechamento super querido aqui, né, super gracinha que ficou esse fechamento com essa lapelinha aqui, de uma forma muito diferente, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, as medidas estão todas aqui abaixo do vídeo, tanto da maior, quanto da menor. As duas estão aqui, e eu espero que vocês façam muitas e vendam muitas. Eu estou fazendo, gente, nutricido em 3D, mas vocês podem estar fazendo aí em qualquer tricoline, é um modelinho que vai vender, vocês sabem que necessaire a gente vende o ano todo, gente. Eu aqui sempre tenho que ter aqui na pronta entrega, necessaires prontas, porque as minhas clientes procuram muito para presentear em Natal, em dias específicos, né? Então, eu sempre tenho prontas aqui. Então, bora lá pro vídeo, que é muito rápido, muito fácil, vocês vão fazer inúmeras num dia só. Bem, gente, então, nós vamos usar aqui uma outra estampa em 3D, né, que é esse tecido maravilhoso lá da Bentos Patchwork. Olha só que show de bola que fica. E nós vamos fazer aqui a menor, tá? A que nós mostramos no começo do vídeo é a maior, e vocês vão fazer os kits, né, de maior, com a maiorzinha e a menorzinha, tá? Eu amo kits, quem me acompanha sabe disso. Então, aqui eu já cortei o meu forro, né, e aqui agora, e uma das partes principais também. Aqui, gente, na lapela, tá? Eu vou, eu vou, eu já, já, já virei aqui, ó, nós vamos colocar aqui do lado da manta, tá? E eu arredontei com um cone de linha, aqui, ó. Essa é a lapelinha que nós arredondamos com o cone de linha, certo? Um cone de linha, ou a reguinha, enfim, é o que der esse arredondado aqui pra gente fazer, certo? E aqui, ó, na parte principal, tanto na maior quanto na menor, a medida da caixinha de leite e a medida da parte de cima é a mesma, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, dois e meio por dois e meio, aqui eu vou riscar a caixinha de leite, ó, dois e meio por dois e meio. É a medida da caixinha de leite. E na parte superior, de fora para dentro, nós vamos riscar dois centímetros dos dois lados. Pronto. E aí, eu vou unir, gente, ó, dos dois centímetros até o final da caixinha de leite aqui, ó. Então, eu vou passar um risco aqui, desse lado, e do lado de cá, a mesma coisa. Gente, ela é muito fácil de fazer, tá? É uma maneira fácil de fazer, é uma necessaire que muita gente já faz aí, mas essa, com esse fechamento diferente dela aqui, ó, que é esse fechamento que nós vamos fazer aqui, essa eu usei uma alcinha de couro montana. Essa aqui, nós vamos usar uma alça normal, a alça lá da toca do viés. Eu peguei um pedacinho de doze centímetros, eu não sei onde é que eu coloquei, mas eu já acho ela aqui, tá? E aqui, gente, então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar essa parte aqui. Pra que ela fique retinha, tá? Esse, esse, esse acabamento que a gente faz aqui, é pra que ela fique retinha, tá? Aí, eu não gosto dessa tesoura pra cortar. Já achei minha alça aqui também. Deixa eu pôr ela pra cá. Ó, eu estou usando, na menor, é doze centímetros de alça pronta, porque nós vamos dobrar cerca de um centímetro pra dentro aqui, tá? E na manhã... Gente, as medidas estão todas aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui, nós vamos cortar também, ó. Então, ela vai ficar retinha, ó. Ela vai ficar assim. E vamos cortar as caixinhas de leite também. Tanto no forro, quanto na parte principal, eu já fiz esses cortes, tá? Então, eu tô fazendo essa parte aqui junto com vocês. Pronto. Já cortei a caixinha de leite. Então, ela ficou dessa maneira aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Pra começar a nossa peça, tá? Eu vou pegar a parte de baixo, a parte principal aqui, uma das partes, ó. Que é a parte das costas, aqui. E vou dar um piquezinho aqui no final, ó. Ó, fiz um pique no finalzinho aqui. Vou pegar a minha alça, aqui, ó. Meus doze centímetros de alça. E vou pregar aqui embaixo, ó. Vou achar o meio aqui e vou pregar aqui na parte de baixo. Na parte da frente mesmo, tá? Essa aqui também é a parte da frente. Esse fechamento vem na parte da frente. Pronto. Então, já preguei a minha alcinha aqui no fundo dela, tá? Então, fica dessa forma aqui. Depois, nós vamos colocar o botãozinho. Aí, eu vou explicar pra vocês como que nós vamos colocar esse botãozinho aqui. Gente, eu tô com essa minha unha aqui que, olha, tô com medo dela. Já faz tempo que ela tá assim e tá difícil de crescer. Ó, vamos colocar agora direito com direito aqui. Ó, eu vou pôr um alfinete aqui só pra segurar. E vamos fechar. Ó, nós vamos fechar toda a volta dela aqui, tá? Pronto. Pronto. Então, eu já uni a minha parte da necessaire aqui. Vou pegar a parte de baixo agora, gente, ó. Vou pegar a parte das costas. Vou pôr costura com costura aqui. Vou achar o meio aqui e vou fazer um pique. Que é onde nós vamos colocar a nossa lapelinha, ó. Já fiz o piquezinho, tá? Não vou fechar as caixinhas de leite ainda. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Vou pegar a minha parte da lapela aqui. Vou colocar direito com direito aqui do meu tecido. Vou prender com o meu alfinete pra que ela não corra. E vou costurar a volta toda aqui da lapela e depois a gente recorta. Pronto. Já costurei a volta toda. Vou recortar, ó. Tirar aqui. Eu corto bem rente, gente, pra não precisar dar picote. Quem for cortar um pouquinho mais longe, dá os picotezinhos, tá? Aí, eu vou soltar aqui. Vou desvirar. Ajeitando bem essa lapela aqui. Essa aqui eu fiz a lapela, gente, do mesmo tecido, tá? Mas vocês podem fazer uma vez no tecido e uma vez no fogo, tá? E vou passar uma costurinha só de segurança aqui embaixo, ó. Olha a rapidez. Gente, dá pra fazer muito kit esse tecido maravilhoso aqui, ó. Vocês não precisam de muita coisa pra tá deixando a peça linda, né? Vou vir aqui, vou dividir no meio. Eu não rebati a minha lapela e não vou rebater. Quem quiser fazer o rebate da lapela pode estar fazendo. E dei o piquezinho aqui, ó. Achei o meio. Vou vir aqui na minha parte principal, tá? Aonde eu fiz o pique. Aqui, ó. E vou colocar a minha lapela aqui, ó. Vou pôr aqui dentro. Deixa eu só tirar esse alfinete que tá aqui dentro, que tá me atrapalhando aqui, ó. Pera aí, ó. Pronto. Vou desvirar ela aqui, eu acho que é melhor desvirar. Depois a gente vira ela pra dentro novamente, ó. Vocês viram que eu não fechei a caixinha de leite ainda. Ela não vai vir essa... Gente, dá pra fazer muitas peças. Muitas, tá? Ó. Então, ficou assim. Vou pegar a parte da minha lapela aqui, ó. E vou colocar aqui. Pique com pique. Bem certinho. E vou costurar a minha lapelinha aqui, ó. Então, ficou dessa forma. E eu vou costurar a lapela aqui, ó. Vou prender essa lapela na peça. Pronto. Então, já prendi a minha lapela aqui. Então, ela ficou dessa maneira aqui, ó. Tá? Ficou assim. Vou pegar o meu forro e vou repetir o processo, ó. Então, vou pôr direito com direito aqui. Vou costurar as laterais. E vou deixar uma abertura aqui no meio. Pra gente poder desvirar a peça, né? Então, eu vou primeiro costurar as laterais. Depois, a gente costura o meio. E agora, a gente vem aqui embaixo. E nós vamos deixar uma pequena abertura. Pra gente tá desvirando a peça depois. Ou escapou minha linha? Escapou minha linha. Deixa eu pôr minha linha aqui. Pronto. Pronto. Então, já deixei aqui aberto. Ó. Deixei aqui uma aberturinha. Pra gente estar desvirando a peça. Vou pegar a peça principal agora. A gente pega a alça, ó. Joga a alça pra cá. Tá? Deixa tudo certinho. A alça e a lapela. Todas para dentro. E nós vamos pôr direito com direito aqui, ó. Vamos vestir a peça, ó. Vamos dobrar ela aqui. E a gente veste ela aqui, ó. E vamos pegar costura com costura aqui, ó. Costurinha com costurinha. Eu vou pôr clipe, gente. Eu prefiro pôr o clipezinho, tá? Ó. Costura com costura do lado de cá. Costura com costura do lado de cá. A gente une essas costuras aqui, ó. Bem bonitinha. Aqui. E vamos costurar a volta todinha agora, ó. Da peça, ó. Não tem segredo algum. Quem tiver dificuldade, põe clipe a mais aí, ó. Tá? Vou pôr mais um clipe aqui. Pra ela ficar bem certinha aqui e não ficar torta. Ó. Então, tá toda a peça aqui dentro. E nós vamos passar uma costura na volta todinha aqui da peça. Eu gosto de começar sempre pela costurinha de lado aqui, ó. Pronto, ó. Então, costurei toda a volta. Tá? Certo? Muito bem. Ó. Vou pegar aqui agora, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Que agora que nós vamos fechar as caixinhas de leite, ó. Então, eu desvirei a peça, tá? Vou vir aqui, ó. Vou enfiar a mão aqui e vou deixar para o avesso, ó. Para a gente poder estar fechando as caixinhas de leite. A gente podia ter fechado antes, tá? Eu é que não quis fechar. Mas a gente podia ter fechado antes, tá? É que ela é tão rápida de fazer, gente, que nem dá para ficar demorando muito aqui, não. Porque como ela não tem viés, ela não tem nada, ó. Então, ficou assim. Vou pegar minha caixinha de leite de cá, da parte principal. Vou pôr costura com costura. Abre direitinho esse tecido aí, tá? Ó. Costurinha com costurinha e vou fechar. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui nas caixinhas de leite, a mesma coisa. Do forro, né? Caixinha de leite do forro. Prontinho, gente. Agora, eu vou desvirar novamente. Trazer tudo para fora aqui. Olha que peça ligeira de rápida, ó. Vamos ajeitar a caixinha de leite do forro. E a caixinha de leite de baixo. Aqui. Ai, o meu aqui, ó. Olha só, gente. Ficou solto, ó. Tá vendo? Ó, o tecido ficou solto. Então, eu vou costurar de novo aqui embaixo, tá? Vou arrumar essa partezinha aqui que ficou solta. Pronto. Agora, já prendeu direitinho. Pronto. Tá aqui. Tudo ajeitadinho. Vou pegar o meu forrinho aqui, ó. Vou fechar. Aqui. 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 Fechei o meu forro. Vamos jogar ele lá para dentro agora. Ó. Jogamos para dentro. E agora, o que eu vou fazer, gente? Nós vamos pegar esse forrinho aqui, ó. Vamos empurrando ele para dentro aqui, ó. Vamos clipar toda a volta, jogando bem esse forrinho lá para dentro, para ele não ficar aparecendo para o lado de fora. Porque nós vamos passar uma costura agora na volta toda, tá? Então, eu vou empurrar para dentro, principalmente nas costuras aqui, ó, que ele tende a puxar para fora, tá? Ó, aqui. E o forrinho de trás, a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, ó, no cantinho e vou rebater a minha costura na volta toda. Com a lapela para fora, tá? Pronto, gente. Então, a nossa necessaire está pronta. Olha só. Ela vai caber exatamente dentro da outra, tá? E o que que eu faço aqui agora, gente? Eu venho aqui para aquela alcinha ficar bem ajeitadinha aqui em cima, ó. Eu vou dobrar aqui, ó, cerca de um centímetro e meio para dentro, aqui. Quem estiver fazendo com a alcinha de... De alça chique, tá? Que é lá da toca do viés. Quem estiver fazendo com a alça chique, vai cortar e dobrar cerca de um centímetro. Não tem necessidade de furar, gente, aqui. Por quê? Porque nós vamos colocar o botãozinho aqui, ele automaticamente, ele já fura aqui, tá? Eu vou pegar o meu botãozinho ali para mostrar para vocês a facilidade que é de colocar e depois a gente marca o botãozinho aqui para o lado de fora. Então, eu vou ali pegar e já venho. Pronto, gente, ó. Então, olha a facilidade, ó. Então, aqui eu tenho o botãozinho tic-tac. Quem quiser pôr um botão imantado também pode. Nesse caso aqui, eu quis pôr o tic-tac, que muita gente não tem o imantado, né? Diferente dessa daqui que eu coloquei o imantado, né? Que eu achei que ela fica muito chique com o imantado. Mas, enfim, cada um trabalha aí com o material que tem. Então, aqui, ó. O botãozinho tic-tac, eu venho aqui, acho o centro, ó. Vou achar o centro dele aqui, ó. E ele, automaticamente, ele atravessa do lado de lá, ó. Ó a pontinha dele aqui, ó. Ele já atravessou. Aí, eu vou lá no meu balancinho. E vou colocar a parte de cima. Vou colocar o meu fechamento aqui, ó. Tá? Ó, vou colocar ele aqui. Tá? E vou fechar no balancinho. E aí, eu baixo a lapela, marco aqui. Pra colocar o fechamento de cima. Eu vou fazer isso e a gente se encontra na mesa. Pra eu mostrar ela prontinha pra vocês. Olha que projeto maravilhoso, gente. E esse projeto todinho foi feito na minha linda máquina, Sum Special, em parceria com a Costure Bem. E aí, gente? Gostaram do nosso, da nossa necessairezinha? Olha só, tá? Então, essa aqui foi a que eu fiz junto com vocês, né? E essa outra aqui é que eu já tinha feito, tá bom? Então, esses tecidos aqui, vocês encontram lá na Bentos Patchwork. Eu usei todos os nossos parceiros aqui, né? A Toca do Viés, a Clicheria Noceira, a Bentos Patchwork, que está vendendo esses tecidos aqui em 3D. E a Clicheria Noceira, que faz as minhas etiquetas aqui, né? E a JJ Fivelas. E todo este meu projeto foi feito na minha linda máquina, Sum Special SS18E, em parceria com a Costure Bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vão embora sem antes se inscrever no canal. Dá o meu joinha, ativar o sininho. Pra que todos os vídeos que eu postar, vocês tenham acesso. Vocês sejam notificados assim que eu postar o vídeo, ok? Então, gente, até sexta-feira. Vamos vir aí com um novo vídeo, né? Em sintético, que vocês sabem que eu faço na terça em tecido e na sexta em sintético. Mas vocês podem estar brincando com os materiais aí e fazendo peças excelentes. Tanto no tecido, quanto no sintético, usando a mesma modelagem. Então, a gente se vê sexta-feira. Tenham todos uma excelente semana e até lá. Beijo!